Olá meu povo, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês. Eu sou Maria Cerqueira, comigo está tudo bem na graça de Deus e eu espero que com vocês esteja tudo bem. Vamos sempre clamar ao nosso Deus eterno, para que a cada dia a misericórdia dele se renove na nossa vida. Meus amados, eu venho aqui hoje, cumpri uma promessa que eu fiz já tem alguns dias, para o Francisco. Eu não anotei o sobrenome dele, só Francisco, um escrito, que ele me falou da mãe dele que estava com uma ferida. E se o aranto cicatrizava essa ferida? Eu disse a ele que sim, ainda mais a pomadinha de aranto. É pessoal, pomadinha de aranto cicatriza ainda melhor. Veja, juntando três ingredientes. Esse vídeo vai ser rapidinho, porque também a minha amiga Eri, do canal Você Cuida o Amor Brota, ela está também com a irmã dela, a irmã dela está também com necessidade de ter a receitinha dessa pomada. Então, eu vou cumprir aqui a minha promessa para o Francisco, tá? E também para a Eli, né? Para a sua irmã. Olha, são três os ingredientes. Babosa, olha que babosa linda, variegada. Babosa, um pedaço de babosa, uma folha de aranto, vendo? Bem viçosa. Bem aguenta. E a canela, tá? Simplesmente isso. O que vamos fazer aqui, pessoal? Já vou mostrar para vocês. Aqui eu vou bater. Já coloquei, cortei aqui a babosa e a folha do aranto. Eu já bato e já volto com vocês. A gente vai bater. Eu não coloquei aqui água nenhuma. A água que vai sair aqui é a água do aranto. Então, a gente tem que bater até que o aranto solte toda a sua água junto com a babosa, que vai soltar também todo o seu líquido, tá? Eu vou bater e já volto com vocês. Então, meu povo, aqui já batendo, né? Agora eu vou passar para o recipiente aqui, ó. Dá um pouco de trabalho, pessoal, até que fique esse gel, ó. Até que fique esse gel. Tem que ficar esse gel aí. Tem que bater, 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 bater bastante mesmo, tá? Olha aqui, meu povo, olha. Olha o gel. Aqui é a água da babosa com a água do aranto. Olha só. Gente, não é para tomar. Viu, meu povo? É para passar em feridas, lavar feridas, lesões. Agora eu vou colocar a canela. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha canela tá pouca. Eu só tenho esse pouquinho aqui, que eu uso muito nas plantas. Mas você pode colocar canela até ficar um mingau grosso. Entendeu, meu povo? Hein, meus amados? Francisco, parece que a sua mãe, não é? Que tava com uma lesão na perna, ferida de diabetes. Pois é. Olha, põe isso aqui. Não põe canela, a gente não põe diretamente em cima de feridas. De jeito nenhum. A canela, ela é cicatrizante. Mas a gente não põe ela em cima de feridas nenhuma. Vocês estão vendo, meus amados, que o meu tá fino, porque a minha canela tá pouca. Mas vocês põe canela e faz um mingau. Aí põe num recipiente e vai colocando em cima de qualquer lesão, de qualquer ferida. E uma novidade pra vocês. Não tem aquelas manchas de espinha, aquelas manchas que fica na pele, que a pessoa tira as espinhas e fica aquelas manchas pretas. Pode passar, que é um ótimo creme pra manchas. Eu tirei as manchas do meu rosto quando eu tomei o aranto pro meu tratamento. Meu rosto era cheio de manchas. E aqui é um gel que você pode passar em qualquer lesão, tá? Não pode colocar diretamente a canela em cima. Ah, vou colocar e depois a canela. Não. Vendo aí, meu povo, faz um mingauzinho da canela. Vocês estão entendendo, não é? Que o meu ficou pouco. Minha canela é pouca. Olha, gente, isso aqui, ó, guarda no recipiente e lava. Tá? Feridas de diabético, qualquer lesão. Tanto em animais, tanto em animais como em seres humanos. Põe em cima da lesão. Amarra uma atadura, uma coisinha. E... Porque você vai fazer bem mais grosso, tá, gente? Eu não tenho a canela pra ficar mais grosso. Você vai fazer bem grossinho e vai passar. É uma pomada. Tá bom, Francisco? É ali. Eu não sei se ajudei vocês, a sua irmã que tá precisando. E eu prometi que ia fazer essa pomadinha de aranto. Porque eu sempre uso as folhas medicinais pra fazer essas coisas, assim. Às vezes eu faço pomadinha com o hortelã grosso. E assim vai. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Que Deus seja louvado. Bom, meu povo, Deus abençoe a todos. Deus seja sempre louvado pela babosa, pelo aranto, pela canela, por toda essa natureza linda e maravilhosa.